E a Sanclofaire presente o Empreenda Caraguá 2021. Conta pra gente, Clóvis. A Sanclofaire é uma escola de cursos profissionalizantes. Tem por missão principal defender o patrimônio e principalmente a vida das pessoas nas áreas da saúde, segurança patrimonial e segurança do trabalho. E as inscrições estão abertas. Qual o telefone? O telefone é 012-996178743. Vem pra Sanclofaire.